Que lindo, gente. O ensaiinho dele. Olha só. Ai, meu Deus. Você é filho, eu te amo, lindo. Que coisa linda. Que coisa fofa. Que coisinha linda. Que coisa linda. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha isso. Fico babando o resto da vida. Olha só. Fico babando o resto da vida. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.